E agora a gente vai lá para a França, porque os coroinhas de lá se preparam para uma peregrinação especial. E quem vai contar para a gente é o padre Éder Pires. Mais de 2.500 jovens e adolescentes franceses participam da peregrinação anual dos coroinhas, ou servidores do altar, como são chamados aqui na França. Um grande grupo de jovens e adolescentes vão terminar as férias escolares deste ano de uma maneira bem diferente. Eles estarão em Roma, não para o turismo, mas para um encontro especial com o Papa Francisco por ocasião da peregrinação anual dos coroinhas franceses. Após ter sido alterada por dois anos seguidos, devido à pandemia da Covid-19, este ano a peregrinação, tão esperadas pelos jovens, irá acontecer. Os 2.500 jovens que compõem o grupo fazem parte de mais de 50 dioceses francesas. Além dos coroinhas, a peregrinação conta também com a presença de inúmeros responsáveis destes grupos, como bispos, padres, adultos, pais e avós. O Papa Francisco se dirigiu pessoalmente aos jovens através de um vídeo onde ele fala em francês e fez o seguinte convite. É com grande alegria que eu me dirijo a você que se coloca a serviço do altar em sua paróquia a participar desta grande peregrinação organizada pela Igreja Francesa a Roma. Os coroinhas serão recebidos pelo Santo Padre na sexta-feira, dia 26, na Sala Paulo VI. Padre Éder Pires de Toulon, na França, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Padre Éder.